Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é importante, você aí de casa você que nos assiste todos os dias, beleza? então fica aí essa campanha o número tá na telinha, eu já repeti três vezes então faz o seguinte, anota faz o vídeo, dá aquele cheiro gostoso e manda pra gente, olha só, lembrando lembrando, traz aqui leão lembrando que o vídeo é assim, ó deitadinho, ó, deitadinho pra ficar bem bacana na nossa tela, entendeu? vai aparecer em Full HD, mete a maquiagem esconde os furos do rosto e manda pra gente olha só gente, uma mulher de 28 anos é assassinada com quatro tiros na cabeça em um bar localizado no bairro do Zumbi, Zona Leste de Manaus, sabe quem foi lá conferir? Amei Chapeama, Mãe de Multidões na tela do Namira esse crime aconteceu por volta de nove horas da noite na rua Bom Jesus, bem próximo ao bar do Flamengo, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus, a vítima identificada como Vanessa Chau da Silva, de 28 anos estava na casa dela com o atual namorado quando ele decidiu chamar a Vanessa para passear, ela se arrumou e quando ela saia junto com o namorado bem no portão da residência dela dois homens em uma moto pararam o garupa efetuou quatro tiros na vítima que ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado também na Zona Leste só que ela não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar os policiais militares foram até o hospital para colher todas as informações os familiares de Vanessa informaram a polícia que o principal suspeito pode ser o ex-marido dela identificado apenas como Jonathan porque algumas semanas atrás ela estaria sendo ameaçada por esse ex-marido dela agora a delegacia de homicídios e sequestros já está investigando o caso da Vanessa eu volto com você aí no estúdio Obrigado, Meixa Piama atrapalhou nesse dia dos trabalhadores essa mulher, hein, minha gente? Olha só a polícia está trabalhando com duas hipóteses que o crime possa ter sido aí, né um acerto de contas por relação com o tráfico de drogas lembrando que ela já foi presa em 2015 por esse mesmo crime ou pelo ex-namorado o ex-companheiro que não aceitou o fim do namoro e acabou indo lá e assassinando essa mulher que, com todo respeito era uma mulher, né que é muito bonita então fica aí, né, meu amigo? quem não cuidou foi você, né, cara? se for, vai ser o culpado né? mas olha só lembrando que nunca isso será motivo o fim de relacionamento nunca vai ser motivo pra você tirar a vida de alguém, minha gente isso eu estou alertando você aí de casa pra você ver como a vida não está valendo mais quase nada os camaradas não estão nem aí quer cair matando quer assassinar quer matar um ao outro né? isso não é motivo, minha gente isso não é motivo pra você fazer isso né? agora cabe a polícia investigar o que realmente aconteceu porque cara não tem muito o que falar em 2015 a mulher foi presa mas ninguém sabe se ela continuou na vida né? de tráfico de drogas e aí a outra hipótese é desse camarada desse companheiro dela que possa ter assassinado a mulher agora uma mulher que tinha toda a vida pela frente que estava em um outro relacionamento como diz o o ditado popular a fila andou pra ela aí o camarada pode ter sido aí um dos envolvidos nesse crime cabe a polícia agora investigar e tentar elucidar esse caso Valdir vem pra cá meu amigo um crime aí que ainda está cheio de pontos de interrogações Valdir exatamente Luiz mas o que a gente sempre fala aqui é não começar o crime é não começar o envolvimento com o tráfico de drogas e depois que entra por mais que saia deixa lá seu rastro porque infelizmente aqui na nossa Amazônia nós temos a tal das facções certo? então uma vez que você participar de uma facção você já passa a ser inimigo da outra nós queremos aqui olha nós tivemos contato tivemos informações que foi presa encontradas várias armas lá nos presídios para as facções se armarem um possível confronto entre eles quando é pra confronto eu dou graças a Deus as armas já estarem lá dentro que eles se matem mas eu quero dizer o fato aqui é mulher né então vamos dizer o seguinte é bonita Luiz mas se é bandida a boniteza a beleza dela foi embora infelizmente a beleza foi embora e vamos esperar aí que realmente ela esteja tinha já se livrado do mundo do tráfico ela já teve essa prisão já teve essa passagem esperar que a polícia aí realmente identifique se foi o ex-marido ou não que matou ela é como o Luiz falou nada justifica a Anne da Compensa 3 está pedindo um beijo do Luiz é do Luiz é do Luiz minha amiga mentira Luiz não é teu não é meu pelo amor de Deus não pergunta não milhões de beijos pra você minha querida muito obrigado pela sua audiência é o que eu costumo dizer o seguinte faça aí Leão faça cara faça faça vai ela vai já mandar um soco em vez de mandar beijo pra mim costa aqui então vem o seguinte vocês ainda não me viram faça Leão vocês ainda não me viram sem maquiagem se vocês se você viver sem maquiagem não sei não posso chamar outra Luiz Carlos Andrade conhecido como colombiano de 49 anos foi preso na noite dessa última terça-feira pelo crime de tráfico de drogas na rua Logo Lagoa Grande é isso? no bairro Tancredo Neves no bairro Alfredo Nascimento na zona norte de Manaus a Gabriela Morena que vai contar a gente pois a polícia chegou suspeito por meio de uma denúncia anônima informando que o Luiz Carlos Andrade de 49 anos conhecido como colombiano estava comercializando drogas em uma padaria de fachada ali no bairro Alfredo Nascimento na zona norte de Manaus a polícia fez a abordagem a este homem por volta das 7 horas da noite foi quando ele apresentou sinais de nevosismo mas deixou a polícia entrar em sua residência no local foram encontrados porções de drogas dinheiro e balanças de precisão o Luiz Carlos foi autuado em flagrante e encaminhado para o 6º distrito integrado de polícia para os procedimentos cabíveis volto com você obrigado Gabi é isso aí meu amigo nesses momentos é que nós temos que parabenizar tem palmas para a polícia tem palmas para a polícia os aplausos é isso que nós queremos mostra êxito da polícia e nunca fala mal da polícia a polícia de bem a polícia de vagabundo a gente tem que não falar sempre então parabéns aí a polícia meus amigos é isso que a população precisa quando sempre que houver bandido na rua bandido principalmente no tráfico de drogas é dessa forma aqui que nós queremos mostrar é dessa forma aqui que a população precisa que seja bem sucedida nesses êxitos agora o vagabundo aqui não vou nem pedir para mostrar mais não vou nem pedir para mostrar a maldita da balança a maldita da balança está aqui está pesando está pesando aí tem as troças grandes tem tudo tudo que identifica o tráfico de drogas as cabecinhas as balanças e o dinheiro trocado puxa um pouquinho a imagem diretor se der para puxar diga só tudo que tem aqui está melhor é porque eu estou distante eu fico pertinho eu não enxergo direito mas aqui está melhor tudo que identifica o tráfico de drogas a justiça aqui não tem como descaracterizar isso que ele seja só uma mula que estava lá não, não tem como tudo está preparado aqui para fornecer para aliciar para traficar então peço imploro para vocês da justiça não liberem não deixem passar na audiência de Soltódia mantenham ele atrás das grades e façam cumprir a pena dele atrás das grades e nada e nada e nada que justifique uma soltura nesse momento não justifica Luiz ele parece com quem Luiz? rapaz do show olha a cara da Anabelle parece contigo mesmo não comigo não camarada meu amigo camarada já tem uma experiência de vida já sabe o que presta o que não presta e aí o que ele chega e faz meu amigo vai trabalhar minha gente agora nós vamos para o interior meu povo em Itacoatiara a polícia militar recuperou duas motos roubadas e uma dupla de ladrões de celular anda aterrorizando moradores sabe quem trouxe a matéria aí? nosso repórter correspondente lá de Itacoatiara William Cidade coloca ele na mira bom dia Valdir bom dia Luiz aqui no município de Itacoatiara uma dupla está aterrorizando a população com roubos a celulares a dupla sempre age em uma motocicleta bis branca aborda os transeútes e quem fica em frente de casa ou até mesmo de moto quem está de moto pelas ruas da cidade o alvo preferido desses bandidos são mulheres a polícia pede a quem conhecer esses dois homens que entrem em contato com o 190 ou o 181 para que a polícia possa colocar esses dois elementos na cadeia uma polícia militar através do segundo BPM que tem no comando o tenente coronel Beckman recuperou duas motos roubadas uma delas estava com Jonathan Santos e Valdemir que foram interceptados na avenida Parque no centro da cidade a outra moto foi localizada na rua 1 no bairro São Jorge aqui no município de Itacoatiara só meu povo olha só minha diretora faz o seguinte enche a tela mostrando a ação desses criminosos porque olha só a cara de pau desses camaradas ali ó a gente sabe que no interior do Amazonas menina com 15 14, 13 anos de idade já está dirigindo moto muitas das vezes por necessidade e outras vezes porque quer se mostrar para o camaradinha para o namoradinho olha só a agressividade desse camarada olha só a agressividade desses camaradas agora deixa aí parado na sua tela você aí de casa você de Itacoatiara que conhece esses dois marginais esse flamenguista que não representa os flamenguistas porque eu sou flamenguista mas não sou bandido e esse camarada aí de casaco azulão se você conhece pelas características pelas roupas ou até mesmo pela moto entre em contato com a polícia ou aqui com o programa na mira porque a gente consegue aí transmitir essa mensagem aos policiais né porque olha só minha gente é fácil é fácil pega a placa dessa moto porque essa bis né é uma bis nova que a gente sabe que foram fabricadas recentemente porque a gente que anda de moto sabe como é que é faz o seguinte aí pega a placa vê a placa da moto vê quem é o dono chega lá e dá aquele bom dia maravilhoso dizendo olha só a pizza que eu vim entregar pra vocês joga algema no braço do camarada e leva pro sistema prisional porque esses dois bandidos o que não pode é continuar solto porque minha gente não é só Itacoatiara esses crimes de roubo de celular de carteira de bater carteira dos camaradas acontece em todo o interior do Amazonas acontece em todo o interior do Amazonas né porque sabe que o efetivo é pequeno né porque sabe ali que a cidade é pequena aí vai lá às vezes passa só o final de semana pra colher ali o dinheiro e volta infelizmente a população é refém e isso eu não vou nem não preciso nem voltar no assunto da lei do desarmamento não preciso nem voltar no assunto da lei do desarmamento é porque infelizmente a população fica ali a mercê fica a mercê né agora se um camarada vai pra uma zona rural de um interior desse aí ele vai levar bala aí vai levar bala né Valdir vem cá Valdir vem cá Valdir o que você acha desses dois camaradas será que eles estavam querendo estudar será que eles estão roubando pra fazer uma faculdade Valdir acredito que não Luiz já tem o curso técnico da criminalidade acredito não que eles já são formados já formados mas são formados em bandidos em bandidagem simplesmente em bandidagem mas antes de eu falar desses bandidos aí não posso nem interromper mas é porque já está na minha cabeça aqui que a Silvana que a Silvana exatamente pra mim não esquecer que a Silvana pedir um beijo Silvana muito obrigado pela sua audiência eu acabei de ver aqui a sua mensagem para a Andréia também um forte abraço Andréia um alô que você também pediu não vou mandar beijo porque você só pediu o alô e o abraço pode ser que eu vá te comprometer aí Luiz infelizmente meu amigo no interior do Amazonas não está diferente da nossa capital então é no Amazonas inteiro tenho sempre dito aí que a polícia tem feito o trabalho dela na maioria das vezes com êxito né coapreendendo aí várias drogas prisões também mas a marginalidade cresce só aumenta tá entendendo aí no interior desse aí a menina ainda tentou ainda reagir infelizmente esse vagabundo aí ou felizmente não estava armado porque se ele tivesse armado com certeza ele teria provocado um tiro só simplesmente porque ficou com raivinha mas o que mais importa aqui é isso que a população tá Itacoatiara reconheça esses marginais e prenda faça de uma forma que nos informe que informe a polícia lá também e direto no 190 vamos botar atrás das grades esses marginais tá a população do interior a população de Itacoatiara precisa disso o mínimo de paz possível o mínimo de sossego que o interior já foi sinônimo de paz de tranquilidade hoje hoje não existe mais então meus amigos voltamos já já agora nós temos intervalo não é isso diretor? tem facebook aqui? eu sou eu sou cego gosta aqui leão gosta aqui leão facebook sabe que eu não chego de perto não francisca kátia santos diana leão leão camille marques camille marques de novo neide souza chai silva chai silva novamente como é? vamos pro intervalo? então deixa aqui mas passa só um pouquinho mais passa só um pouquinho mais deixa aqui leão intervalo manda beijo manda beijo manda beijo manda beijo Valdito mandando beijo Luiz também tá mandando beijo já voltamos minha querida já já e não saia daí manda beijo